O artesã... É canal? Como eu falo? Canal? Não sabe o que eu falo, é canal Pera ai Oi gente, meu nome é Vilma Hoje eu fiz esse vídeo para mostrar para vocês Como pintar uma caixa de MDF Eu vou estar ensinando para vocês a fazer uma pátina Eu pintei a caixa e essa aqui é a pátina Dentro da caixa eu finalizei com uma chuva americana que é esses pinguinhos branquinhos que estão dentro da caixa Na tampa da caixa eu fiz uma decupagem Eu fiz essa decupagem Mas essa decupagem para vocês verem, baixem o meu ebook que lá eu vou estar explicando a como fazer passo a passo dessa decupagem Tá certo? Vamos lá? Uma peça de MDF Nós vamos passar nessa peça a base acrílica Vamos dar duas limões de base acrílica Então aqui está a base acrílica Vamos colocar um pouquinho aqui nesse potinho de frio Vou colocar só um pouquinho Então aqui na parte aqui ó Vamos dar uma de forma Aí nós vamos aqui com um rolinho Vamos tirar a máscara do pincel Vamos dar duas de mão Agora nós vamos secar com um soprador ou secador de cabelo Aqui já está seco Mas ela fica um pouco áspera Então eu vou dar mais uma de mão da base acrílica Pegar um pincel Pegar um rolinho Pronto Aqui ó Nós temos uma segunda de mão da base acrílica Agora nós vamos lixar Nós vamos pegar a lixa Em movimento circular Pronto Aí nós lixamos Passamos a base branca Isso aqui Nós vamos fazer toda a peça Por dentro Por fora da base acrílica Por dentro Tá? Depois de tudo pronto Depois da base acrílica Aí nós vamos lixar É... Vamos lixar Pra tirar o quê? Porque o MDF tem uns fiapinhos Um ficozinho Aí depois a peça fica o quê? Bem lisinha Aí depois dela lixada Ela fica assim ó Lisinha ó Essa aqui foi lixada Foi passada a base Então ela tá bem lisinha Depois que a gente passa Que ela tá bem lisinha Nesse caso O que eu vou fazer aqui Vai ser uma pátina Eu vou usar a tinta branca Caso vocês não queiram usar Tinta branca Vou fazer uma... Vou pintar só de uma cor rosa Já é agora direto Vem com a cor rosa E pode passar aqui Ou a cor de sua preferência No meu caso Eu vou usar branca Por quê? Porque eu vou Fazer uma... Uma pátina Nessa caixinha Aí você pode perguntar Mas por que que eu vou tá usando Tinta branca Se eu usei a base? Porque a base Pra que serve? Pra proteger O MDF Agora você vai vir com a tinta branca Então não precisa lavar o pincel Porque eu vou usar a tinta branca Agora aqui ó Não é mais a base É a tinta Só um pouquinho Vou usar o mesmo pincel Porque eu tava com a base E a base é branca Se fosse outra cor Eu já ia lavar o pincel Essa é a tinta Eu vou usar a tinta branca Eu vou passar aqui no fundo Vou passar em toda a peça A tinta branca Menos dentro da caixinha Que é dentro da caixinha Vou passar uma outra cor de tinta Que vai ser a cor magenta Que eu vou tá usando pra fazer a tinta Pronto Passamos branco em tudo Por dentro e por fora Agora depois de seco Tá sequinha Nós vamos agora uma outra tinta Só que pra isso Vou lavar o pincel O rolinho que usamos Com a base acrílica Dentro da água Pincel limpinho Pega um paninho de malha Pra secar o pincel Agora com a cor que nós vamos usar Nós vamos usar uma outra cor agora Que é a magenta Que é onde eu vou fazer a pátina Essa aqui que eu tô usando Que é a magenta Poderia ser uma outra cor? Poderia sim Se você quiser pode Mas eu escolhi essa cor Eu vou colocar um pouquinho de água Para a tinta ficar rala Eu vim com um palito Pode ser palito de sorvete Que você quiser Pra ela ficar bem mais rala Ó Tô usando o mesmo pincel Não troquei de pincel Eu vou começar aqui pelo fundo Pra vocês verem Sempre que for começar Começa pelo fundo E você já vai ver Como vai ficar dos lados Não gostou Você troca Mas tá no fundo Ó A água que tá bem ralinha Me aguarda a tinta Essa é a tinta magenta Aí vem com essa buchinha Uma buchinha áspera Pra gente fazer uma pátina E você faz isso aqui Vamos lá Esse efeito pátina Pode faltar Pode tirar mais que quiser Se for problema Ó O branco de baixo tá destacando Tá vendo? Se quiser colocar uma outra cor Eu gosto dessa cor Não precisa secar agora não Vamos fazer esse lado Então a gente já seca todos juntos Já tá sequinha a caixinha Eu vou explicar como é que faz a chuva americana dentro da caixinha Então você vai pegar uma escova de dente Vamos pôr um pouco da tinta branca Um pouquinho da tinta branca Um pouco de água Eu vou misturar a branca com a água para ficar também ralinha. Aí depois da caixinha toda pintada, coloca aqui por dentro e por fora, toda pintadinha. O que nós vamos fazer? Uma chuvinha americana. Molha aqui, vai sujar o dedo, tá gente, mas o artesanato é assim mesmo, a mão fica de açúcar e açúcar de tinta. Tinta aguada, coloquei água na tinta, molha a escurvinha do dente, tira um pouquinho antes na bandejinha para ficar muito forte e vamos fazer chuvinha americana. Então a peça está toda pintada já com a tinta magenta. E você vem fazendo isso aqui, olha. Para os lados também da caixinha. Certo? Você acha muito interessante. É um detalhe a mais na caixinha que eu acho que fica muito bonitinho. Secamos essa caixinha por dentro e por fora, está tudo prontinho. O que nós vamos fazer? Vamos passar o verniz acrílico brilhante. Esse verniz é o que? A base de água. Hidratei o pincel antes de passar aqui. Hidratar é molhar e dar uma secadinha nele, tá? E vamos aqui, olha. Por dentro e por fora. Porque o segredo de uma peça bonita é o acabamento. E o verniz, o que ele faz? Ele dá uma proteção. Ele protege a peça. Agora o verniz é sempre de um lado só, tá? Isso vocês vão fazer na peça toda. Dentro, fora, no fundo, dos lados. Todos os lados vão fazer duas demãos de verniz. Ah, mas eu não gostei de duas demãos. Quero dar três demãos. Aí fica a seu critério. Quer mais brilho? Espera secar. Se tiver um dia de sol, pode estar secando no sol. Não tem problema. Esse não tem problema. Eu estou usando o secador para agilizar. Esse pode agilizar com o secador. Tem outros verniz que não pode, tá? Então, se você for fazer mais cinco caixinhas da base branca nas cinco, passa o verniz nas cinco e vai secando, certo? Olha como fica. Depois de pronta, uma verniz aqui, aqui, por dentro, chuvinha americana, o fundo, o lado. Então, é assim. Toda realizada com verniz daquele brilhante. E na tampinha, em cima da tampa, eu finalizei com uma decupagem. Você escolhe um guardanapo que combine com a cor da tampa. E na tampinha, eu finalizei com a decupagem. Acho que dá para ver, né? E aí, gente? Gostaram do vídeo? Então, se inscreva no meu canal. Enche de like. Vai lá no Facebook e curta a minha fanpage. Me siga no Instagram. Baixe meu e-book para ver a técnica de decupagem. Beijo para todos e até o próximo vídeo. Pode? Ah, ah, ah. Ficou errado de novo. Caramba. Like, fanpage, canal, fanpage e Instagram. Tá feio. Eu não vou falar do zero, do zero, do zero, do zero, do zero, do nada. Pode?